A partir do décimo primeiro dia, temos duas refeições. E vai seguir assim até o vigésimo dia. Quando for no vigésimo primeiro dia, vocês vão introduzir a terceira refeição, que pode ser a fruta no outro horário, no caso a fruta da manhã. Vai ser o segundo horário de fruta. Pode ser a mesma fruta de manhã e de tarde, ou você pode ter uma fruta em cada horário. O que eu sugiro é não misturar. E deixando naquela genoma que a gente conversou, de experimentar uma casca, a gente descasca, entrega e ela vê como é que fica fora. Deixa a criança ter o prazer de brincar com o objeto e depois você vai oferecer dentro daquela forma como ela vai comer. Para ela conhecer a fruta integralmente. Exatamente. A avó ali atrás já regalou o olho. A gente também tomou esse susto, mas a gente falou, eu nunca imaginei. Porque é isso, de conhecer os alimentos. E você sabe que com isso, as crianças muito cedo, elas já nomeiam os alimentos. Porque ela reconhece a fruta. Exatamente. Porque você vai oferecer a fruta, ah, você quer a maçã, você quer a banana. Exato. Então, você bebe a maçã inteira, ela está brincando e mete o dente naquilo ali. Daqui a pouco tempo, ela olha assim, você oferece, quando ela consegue, já fala, ela vai dizer, é maçã, é banana, porque ela já conhece a fruta. É fantástico, ela já tem o discernimento.